Verdade. Não, mas o asterisk a gente vai travar, cara. Porque ele só tem mais... Só tem só mais... Só tem só mais 6. Então... É, mais 6 de cada vez. Verdade. Verdade. Não, não. 24. Vai, tá vindo uma argolinha, hein, galera. Que? Não mais, velho. Tem mais argolinha? Cadê? Aqui, ó. Então deixa comigo. Munição? Acho que tem munição lá, né? Aí, ó. Aí, ó. Munição aí, ó. Aqui, ó. Tá no vácuo. Tá no vácuo. Eu peguei o vácuo. Não, mas esse... Ah, não dá, não? Não. Ah, é. Não dá nesse mapa, mano. Não dá, não. E economiza aqui. Vai bugar. Ah, não vai dar munição esse round aqui. Pode perceber. Tem munição ali, ó. Acho que dá no... Desafio diário. Do desafio aqui da... Do mapa. Ah. Ah, eu fiz, mas eu saí e perdi. É, né? É, né? É, né? Chega. É. É. É, né? É. É, né? É. É. É, né? Mas depois que eu fui lá e vi, será que eu peguei a zerada? Cheguei lá e tava lá zerada Quantas horas do jogo? 2 horas e 14 do jogo Isso, você pode anotar o nome do meu filho, por favor? Diego, Rafinha, Luiz, Caio Mari, Arão, Gerson, Arrascaesa, Ribeiro, Camigão e Rit Eu ia falar isso aí, porque não dá mais se sair e voltar Ah, entendi Próximo Eu quero ignorar o nome do Jornal de Rancho Ah Verdade Tô pegando Eu vou chamar um reforço Ganhei outro líquido Guardião, maledito Acho que eu ganhei uns 15 líquidos, velho De fé, a mais Ah, eu acho que foi mais, mano Eu tava com 12 a hora que eu saí Certeza que foi uns 16 É, né? Em 2 horas e 15 do jogo, 16 líquidos, tá bom, né? Olha, o meu com munição não tem, né? Viu como... Viu como é bom deixar um segurando ou roubando a rodada, velho? Pra destravar Do que os 4 roubando toda hora É bem melhor, velho Porque daí não trava, tá ligado? Que daí a hora que os 3 não conseguem pegar vai ter um na mão de certeza, ó Espera aí, deixa cada um chegar na sua chicleteira pra roubar o round, hein? Não, eu também tô Eu também tô Eu também tô O Marcelo também tá É, verdade Escutou, né, Asterix? Escutou, né? Titanic O meu já não... O meu já não veio Espera aí Compra de graça, compra de graça Beleza Beleza Errou, beleza Pode roubar Pode roubar, Felix Pra mim é... Valdemir Pra mim veio o vácuo Boa Chegou outro roubando já Aí sim Aí é bonito Pode dar Verdade Beleza Beleza É, compra de graça Vou roubar Pode ser que tá roubando, hein? Compa de graça pra mim também Beleza Mas eu comprei... Você não tá roubando? Eu comprei a segunda... Eu comprei a segunda doutor round Eu comprei a segunda doutor round Eu comprei a segunda doutor round Ó, o meu saiu roubando Vê, segura Eu vou comprar a primeira agora, ó Primeira Primeira Eu já estou preparado Eu já comprei a zerada Compre de graça, estou roubando Pode roubar, pode roubar Boa, consegui comprar a segunda Tá bom, vamos ver Pega do reino Tem metade do bagulho ainda Vamos ver, vamos ver Comprei a primeira Marca do poder, não vou querer Curva zerada Entregas Boa Vai, vai fila da Vai, vai, aí comprei a segunda É roxo Peraí, roubando rodada Pode roubar, Valdemir Beleza O Asterix está roubando Beleza, Asterix, agora eu vou fazer Um esqueminha lá Você faz Beleza Ganhei mais um líquido, hein Boa Virou round agora Os caras que não estão jogando com nós Que é amigo nosso, a gente jogando aqui Nossa, o Triargo 140 40 Ó, vou comprar uma zerada Beleza Ó, pra mim veio bruxinha, não peguei Veja o que vem pra vocês Veja o que vem pra vocês aí Qual que é a sua compra, a segunda compra? Já vou dentro, tô roubando Compre e rouba, Asterix Melhor passagem Melhor passagem Toma no cu com esse melhor passagem É foda que ela é roxa, né velho? Ela é roxa Não engana a gente Ó, é roxa Tô roubando Então vamos fazer o esqueminha e você, Valdemir A porra Fazer nas minhas costas Valdemir O que é que veio pra você lá de lado? Onde você tá? Onde você tá, Marcelo? No respawn Beleza, vou comprar aqui então Vobb, compra de graça Vobb, compra de graça Tá com você aí, Valdemir? Lufância Valdemir Ele sumiu daqui Seguro que eu tô compra de graça Minha compra de graça tá cheinha Ó, eu comprei a terceira do outro round ainda Segura aí Ó o Panzer Panzer Imortal Ó Ó Vou comprar a primeira agora Peguei outro, compra a graça Peguei outro, compra a graça Esse Panzer Imortal, né? Não, né? Imortal, não Morreu Matei um Panzer, tava comigo aqui Quem tá roubando? Eu tô com roubando também Pera aí, pera aí, compra de graça Compra de graça Mas não, eu já comprei a terceira Pode roubar que eu já comprei a terceira Então vai, toma Boa Opa, meus roubos de graça, acabou aí Boa, agora que veio o Lick Ixi, Titanic também Ué, Titanic Não deixa os outros que tem mais roubar na frente Ô merda Tô roubando aí Tô roubando aí Tô roubando aí, rapaziada Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora, Margo do caralho Beleza Tô roubando aí Segura Que eu também tô Eu vou comprar a gerada também Eu vou comprar também, Asperix Segura, Asperix Eu tô segurando Ó, vê, pera aí Roubei Peguei Compa grata Quem está na torre aqui? Tô fazendo autos testes nela É, tô vendo Não Mas não Tem coisa que não dá certo não Mano Não mata nem Pons e nem Margo Tem que acertar no Zoya Se acertar no Zoya O Margo até mata Eu também não Tô com o briga Vai passar no braço essa aqui Ou vai roubar? Vamos né Vamos né Passar na raça Não ou não Ó, tô roubando Vou dar Eu também Vamo passar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo pro canto O 150 já tá garantido Verdade Tão os 4 roubando o rodato Nossa Tá bonito que jogar assim né Véi Nossa Agora não tem nem como Ou seja Eu não posso ser Roche Não Quem tem que ser o Roche É o seu Luciano Verdade Pô Nunca cheguei no 200 O máximo que eu cheguei foi 176 Tava junto né Se quisermos os 3 Panzer mortal Lá né Rodemir Vai pô 168 Tô lendo Vai travar a partida Ô bosta Um só né Eu tenho vídeo desses 3 aqui E quando é imortal? Como é que faz pra matar? Não mata não é? Não mata Não mata Só fechando o jogo O Ala Os 3 Tava correndo atrás do Ala Véi Nossa Ele foi 5 minutos correndo dos Panzers E eu correndo atrás dele Dando facada nos Panzers Facado Daí facado Daí uma hora que os Valar Mataram ele Daí eu tava bem pertinho dele Nossa Ele só me deu uma correda já caída E nós já fechei Tá todo mundo corrompando Ah não Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu vou lá embaixo e pego a munição lá no meu desafio É? Verdade Os coitados do Ala Se tivesse esperando ele tava com a glória né? Vamos ver se o Ala que o Ala tá fazendo O Ala foi até dormir 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 Vamos jogar cola também Não tem tempo ruim com ele aqui ó Falou pra jogar ele vamos Espere Existe Não era É Não era Ah, mas essas mosquinhas morrem com arma normal, velho, olha aqui minha arma normal aqui, ó As mosquinhas tudo, né? A torreta mata eles, viu? Mata, né? É Beleza, deixa a Tana, então Ai, caralho Peraí, deixa eu passar, deixa eu passar Olha o Titanic lá, olha o Titanic lá, deixa eu passar É Você não tava com a máscara, Marcelo? Não, eu esqueci de pegar Ah, eu vou lá pegar ela, deixa acabar o round É bom que aí eu vou comprando, gastando dinheiro, apesar que eu não tenho muito dinheiro não É, já vai comprando, já vai sair comprando os perks, já comprou tudo, garanhinho, speedfola ali, ó Vê se vai sair o... o Liquid Divino do round 140, que o meu não saiu ainda não Vai vir esse round aqui, vai... vai vir Esse round aqui não vai dar munição pra nós, você vai vir Já começou bugar, velho Ó, o Valdemir passou quatro, já tá na 904, Valdemir Já tá no 904 já Já tô no 904 já Peraí 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 Um de cada vez. Então vai. Todo mundo já chegou no expleteiro? Então vai. Não se esqueça que eu já estou roubando. Então vai. O Asterix compra agora. Tem um roubando na mão e tem mais três roubando só. É, eu estou roubando na mão aqui também. Comprei, vamos ver que veio para mim. Para mim veio o vácuo. Vamos para você Asterix. Vou agora. Viu. Pode roubar, Luciano. Aí, a meta está concluída rapaziada. 150. Que dia nós chegamos nos 167 em uma hora e 58. Estou roubando rodado. Boa. Então vamos deixar só vocês roubarem. Deixa eu... deixa... Deixa eu fazer o esquema. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu estou fazendo o esquema. Estou fazendo o esquema. Espera aí. Pode roubar agora. Eu comprei. Eu ou você, Valdemir? Estou roubando. Estou roubando. Estou roubando. Eu vou fazer o esquema. Eu acho que vai vir compro grato. Entregas. Não, para mim vem entrega também. Espera. Não rouba ainda. Vamos mandar uns perks para o Marcelo. Oh, mano. Manda uns perks para nós aí. Aproveita e dá uma campeadinha também. Ah, beleza. Pois é, o que você está arrumando? Ah, beleza. Aguenta aí, Valdemir. Aguenta aí as tricks. Beleza. Eu já comprei a zerada. Não veio nada, você? Veio entrega-se. Mas só que eu estou roubando. Nem pegou, né? Não. Ixi, caiu minha conexão. Puta, caiu. Então caiu. Caiu para o rush. É, eu devo ter caído. Agora caiu geral. Oh! Verdade. Manda no grupo lá.